Muito bom. Então, oficialmente, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É um momento muito gostoso onde a gente compartilha os olhos essenciais, a gente dá dicas, a gente apresenta para um convidado que ainda não conhece os olhos essenciais e a gente também compartilha as experiências, né? Então, hoje a gente convidou a Verônica para contar um pouquinho da história dela. A Verônica tem uma história incrível. Ela começou como cliente, cuidando do filho dela, ela tem um filho muito especial, que é o... Francisco. Francisco. E não só o Francisco, ela também tem a Clara de 5 anos, né? A Rosa. A Rosa de 5 anos. De 7. 7 já, tá vendo? Quando ela começou, a Rosa tinha 7 anos e tinha 5 anos. Hoje ela está com 7 aninhos. E a Verônica, ela começou como cliente, gente. Então, ela teve uma virada de chave quando ela se viu compartilhando os olhos. Então, eu quero que ela conte essa história para a gente. E também os olhos que ela tem usado na família dela, nos meninos, como que ela tem feito isso. Então, ela vai contar também para a gente. E depois a gente vai falar de benefícios, vamos falar de oportunidades, vamos falar de desconto, como que você pode ser um cliente preferencial, como você pode se tornar um consultor do bem-estar. Né, Verônica? A gente vai apresentar tudo isso para o pessoal. Então, seja muito bem-vinda. É um prazer falar com você. É um prazer ter você na nossa equipe. E eu quero saber mais a sua história. Boa noite para todos, né? Então, como ela já me apresentou... Meu nome é Verônica. Eu tenho um filho de 11 anos que está no espectro autista. E, através dele, a gente conheceu os olhos essenciais. Então, o Francisco tinha várias demandas. Não dormia bem. Não conseguia fazer um bocô no vaso. E essa coisa da atenção é sempre um processo também nas crianças com diferentes estágios no espectro. E chegaram esses olhos. A gente começou a usar o francense no topo da cabeça, alguns olhos no difusor. Depois a gente passou a estudar. Meu marido gosta... Se é para saber, é para saber. Então, ele passou a fazer um curso de aromoterapia. Eu também. Foi comigo, né? Fizemos juntos esse curso. Muito bacana. Então, a gente, com todo um direcionamento e com mais conhecimento, a gente foi ampliando o uso dos olhos lá em casa. Primeiramente com ele. Então, assim, trabalhando essa questão inflamatória dele. Ele tinha uma secreção também que ele brincava tipo um chiclete. Era tipo uma sinusite crônica. Tinha essa questão intestinal, que era muito, muito sério. E a questão do sono. Aí eu falo... Eu era uma mãe que não dormia há nove anos. Que passava o dia inteiro para ir de trabalhar, para ficar por conta dele. Então, passava o dia inteiro com várias demandas de uma criança que já tem, assim, um... Ele nunca foi muito agitado, nem agressivo, mas tem os seus perigos. Mesmo com a idade, né? Coisa que minha filha de sete anos, eu vejo hoje uma independência que meu filho não tinha. E esse limpar cuequinhas, gente. Tinha dia que era 17 cuequinhas, assim. Ele realmente se usava. E eu falo que... Quando a gente tem uma criança especial, o cuidado maior também deve ser com as mães, né? Porque é uma demanda muito grande, né, Verônica? Então, assim, muitas vezes vocês acabam se esquecendo que vocês também precisam de cuidado, de carinho, de dormir melhor, de autoestima, né? Porque é uma dedicação muito grande, né? Olha, isso, assim, eu te falo que é praticamente utópico. Se você não é fácil, assim, ser aconselhável. O difícil é viver isso. Porque eu tinha uma consciência, eu tinha um desejo de fazer coisas, mas eu não tinha energia e eu tinha a realidade. A minha realidade era uma criança que não dormia e uma criança que me demandava o dia inteiro essa questão, né? Tanto intestinal quanto de atenção. Eu tenho esse cuidado de falar com essas mães hoje. Então, primeiro, sempre o foco é na criança, mas eu sempre falo, tipo assim, cuidar da criança, mas ter uma atenção pra você também. Porque, outra, se você não se cuida, né, e não tá bem, você não tem condições de entregar um bom afeto, que seja um bom cuidado, né? Isso é pra todo mundo que cuida, quem cuida de idoso, quem cuida de alguém adoentado, até num relacionamento, né, num casamento. Se você não tá olhando pra você, a coisa começa a dar ruim ali, porque fica muito sobrecarregado. E eu vivi isso. Então, isso foi real e eu escutava das pessoas, você tem que praticar no esporte, você tem que trabalhar. Eu falei, gente, eu não durmo. E serviço eu tenho o dia inteiro. Então, tá, chegaram os olhos, a gente começou a usar. Alguns a gente usa, igual eu te falei, no topo da cabeça. Alguns a gente usava em massagem, na coluna vertebral dele. E alguns até em cápsula. Tem umas cápsulas vazias que a gente consegue pôr. O Francisco começou a usar os nove, mais ou menos. Então, ele tinha um peso, a gente foi orientado. Importante isso que a gente faz esse trabalho, a Duda, eu, né, quem estuda, também tem essa experiência pra indicar o caso da ingestão. Eu falo que, assim, um trabalho que eu acho incrível na DUTEA, essa oportunidade da gente, como consultor, tá orientando as pessoas. É importante o acompanhamento, né, pra alguns casos mais específicos. É claro, a gente tem o suporte da equipe, a gente tem uma equipe com vários terapeutas, médicos, enfermeiros, psicoaromoterapeutas, enfim, né, a gente tem uma equipe bem diversificada que dá esse suporte. Mas o próprio consultor é aquela pessoa que começa a te direcionar, né, que vai te acompanhando, que vai dando as diretrizes, abre o kit com você, faz toda a orientação. Se ele não sabe, ele tem com quem buscar informação, né, diferente de você comprar um produto, por exemplo, numa loja e ninguém te orientar, né. Então, eu falo que a DUTEA, ela tem esse modelo de realmente, assim, valorizar o consultor do bem-estar, aquela pessoa que te acompanha, que te orienta, que você vai ter um grupo de suporte, né. Então, isso faz toda a diferença, né, Verônica. E com você foi assim, né. Sim. Eu acho que não tem muito um outro jeito, né, porque senão você, sei lá, escuta falar que a lavanda ajuda a dormir, né. Mas ela tem vários outros usos, né. Então, você tem que ter realmente esse suporte, essa orientação. Então, primeiro veio pro Francisco, o sono do Francisco melhorou. O Francisco, isso tudo aconteceu durante a pandemia, onde não tinha terapias, não tinha escola, onde outras crianças neurotípicas e não estavam, assim, vivendo um período de muita aflição. Lá em casa, a gente teve uma outra curva. Então, foi uma época que todo mundo ficou muito tranquilo, mesmo em casa. A gente, intensificando o uso desses olhos, o Francisco conseguiu ter uma tensão de sentar ao banheiro e a gente conquistou hoje uma rotina de que é diária dele sentar e fazer o cocô no vaso. Isso pode não ser bonito de falar, nem de escutar, mas eu tenho até foto, porque, assim, é uma coisa que foi aí que começou a transformar a minha vida. Ele começou a dormir melhor, fazer esse cocô no vaso. quando voltou, acabou a pandemia, os terapeutas da escola, viu? Porque ele estava com uma atenção diferente, uma intenção de comunicação, tanto de compreensão como de comunicação. Então, foram vários danos. Tem gente que está me perguntando aqui se você vai contar quais os olhos que você usou. Vai contar, não vai? Não está, claro. Não faço segredo disso para ninguém. Não acho que tem que ter. Eu acho que uma coisa que é boa tem que ser compartilhada. E aí, depois, veio o cuidado para mim. Quando eu consegui ver que eu estava dormindo e que meu dia já não tinha tantas exigências, eu passei a ter esse olhar para mim. Aí, eu me vi uma pessoa que não dormia mesmo com ele dormindo. Aí, eu já estava tomando remédios e não dormia mesmo assim. um alto nível de estresse. Aí, eu falei, opa, se esses olhos fizeram bem para ele, deixa eu estudar isso para mim também. Aí, fiz uma misturinha que num livro chama Anestesia Geral. Foi o que me fez dormir. Foi uma misturinha chamo Mila Romana e Lang Lang. E eu acrescentei outros olhos, assim. E, então, eu passando a dormir, acordava mais bem disposta e tinha esse processo todo melhorando com o Francisco. A Rosa também passou por um processo nesses três, quatro anos, assim, com essa idade de sonhar, né? Então, ela passou a usar também o Calmer, virou o melhor amigo dela, assim, também, que ajudou ela a voltar a dormir, a ir tranquila. E, aí, gente, enfim, hoje, eu consigo trabalhar com a do Terra, compartilhar os olhos, faço atividade física todos os dias, emagreci, durmo e acordo bem. Então, assim, foi realmente uma transformação tanto dos olhos, né, de ter essa gotinha aqui na mão, de ter ela para usar no meu filho, usar na família inteira, porque acaba que é isso, você tem uma farmacinha natural ali, que uma criança está com dor de barriga, ou você está com indigestão, você está com uma dor de cabeça, né, ou para ajudar a dormir, são vários os usos, assim, é uma alergia, que lá em casa a gente é muito alérgico, eu tenho uma bolsinha que anda assim, sempre comigo, e aqui tem sempre o brief, para a questão de alergia, o peppermint, para a energia, para pingar uma gotinha na mão de quem está por perto, a lavanda, se acontecer alguma alergia, se alguma coisa me picar, vira logo uma coisa, e o balance, são esses que eu inalei no início da live aqui, são óleos que ficam nessa minha bolsinha, para usar em mim, no Francisco, eu uso muito o balance, às vezes acontece ele ficar agitado, às vezes na rua, assim, acontece de ele querer uma coisa, ele comunicar, por exemplo, que é ir no supermercado, só não posso ir no supermercado naquele momento, aí eu falo, isso para ele, ele fica às vezes choroso ou irritado, eu passo um balance nele, então assim, são recursos e outras amigas minhas que falam, que usam, e que vem uma melhora nesse controle emocional, que é uma questão das nossas crianças. Então, quer falar? Vou deixar você à vontade, a Verão que preparou um material para apresentar para a gente, então, sinta à vontade, eu estou aqui, qualquer coisa pode me chamar, a gente vai conversando, quem tiver dúvida no final, a gente entra para bater um papo, para tirar as dúvidas, fica à vontade, viu, Verônica? Eu vou tentar compartilhar uma tela aqui, mas eu não vou passar por tudo não, eu quero ser breve, contar mais a minha experiência assim também, não ficar, está vendo, Duda, a tela? está aparecendo, tranquilo. Ótimo. Então, peraí, deixa eu colocar para apresentar aqui. Então, para quem, não sei se tem alguém aqui que não conhece os óleos essenciais, eles são moléculas naturais, eles são extraídos das plantas, de folhas, caule, raiz, cada óleo da Duterra extraído de um lugar do mundo onde ele é originado. Então, isso faz com que os óleos sejam realmente terapêuticos e a Duterra garante a pureza e a eficácia dele com autorização até mesmo de ser ingerido. Então, esses óleos vão atuar e comunicar muito bem com as nossas células. Então, eles são puros, são testados, tem um selo CTPG que aprova a qualidade deles. Uma gotinha na mão, às vezes, você não precisa mais do que isso, como eu comecei aqui mostrando. Agora, vou até inalar o outro, vou inalar o Passion, que é o meu novo perfume preferido. E você coloca uma gotinha na mão, inala com a mão em forma de concha, de uma forma mais eficiente, enquanto isso, o óleo essencial está evaporando, eles são voláteis, então você pingou, fecha o vidrinho e a forma mais rápida dele entrar no sistema límbico e já atingir as nossas emoções. Tem essa forma, né, aromática, você pode usar ele em difusores ou dessa forma, ele causa um prazer, traz uma conexão, uma memória de algum aroma do passado ou mesmo que você não goste desse aroma, por exemplo, não gostei muito do cheiro desse óleo, como eu no início não gostava do ylang-ylang, que é um deles, depois você se apaixona por aquele cheiro porque ele te traz benefícios e você muda, a sua percepção olfativa muda. São várias as formas que a gente consegue usar os óleos no difusor, a gente consegue fazer um borifador de ambiente pra colocar no sofá, nos lençóis, botinha na mão, massagem no pé, você pode colocar no banho, é seguro pra usar de bebês a idosos, a gente ensina umas diluições, a gente faz umas associações quando usa na pele, de sempre colocar um óleo que a gente chama de carreador, então o óleo de coco associado a um outro óleo em massagem é perfeito, tem gente que gosta de uma gotinha da lavanda do profeceiro, são várias as formas que a gente consegue usar. Então a gente consegue, como eu contei aqui minha experiência, dormir bem, cuidar do emocional e, assim, são tantos os benefícios que você precisa se abrir pra essa experiência e usar realmente no dia a dia, inserir isso na sua rotina, porque pode mudar realmente até a sua relação com os alimentos, com o saudável, com a desintoxicação, né, de... Lógico que os medicamentos estão aí, são bem-vindos quando é necessário, mas a gente tem uma... uma facilidade de acesso que em outros países a gente não tem, de você ir ali numa farmácia, ter sempre remédio em casa e se automedicar e a proposta é você ter soluções em casa, você ter uma farmacinha, se você tiver uma alergia, uma criança começar uma gripe, você, né, tiver essa questão de ansiedade ou de sono, você não ter que esperar a coisa crescer, expandir até virar um super problema, né, a gente apresenta essas soluções mas a gente ensina a se cuidar e a cuidar da família inteira com os homens. Então, como eu falei, são os vários benefícios, até mesmo para a pele, as horas essenciais para a pele são muito bons para o sistema imunológico, para as emoções, para as tensões musculares. Eu sou uma pessoa que sempre trabalhei no computador e com essa vestida de menino, assim, no final do dia eu tenho uma tensão aqui no ombro, no pescoço, uma massagem, não tem quem experimente isso aqui que não que não se sinta um relaxamento, uma coisa assim, um benefício imediato. Alguns olhos são muito imediatos, você sente uma abertura na respiração como que permite, você sente uma paz, uma calma com balance e alguns outros olhos para algumas outras questões como para o meu filho, é necessário um uso diário, um uso constante para você conquistar realmente benefícios. Mostrei aqui, né, a forma de inalar e aí aqui eu vou falar um pouco só, como eu disse, cada óleo, um óleo essencial tem vários benefícios. Então, uma única gotinha que você inale é que você faça uma massagem, você pode estar apontando para um problema e resolvendo o outro. Então, isso é uma coisa, são os benefícios colaterais que os olhos trazem, como a gente costuma brincar. Então, alguns olhos, como lá em casa a gente usa o franciscense para o Francisco e mistura com outros olhos, porque o franciscense potencializa o efeito dos outros olhos, ele é excelente para essas questões neurológicas em geral, excelente para a pele também. Então, aqui, a lavanda também, eu uso sempre tanto na minha misturinha para dormir quanto para o Francisco no difusor, toda noite ele dorme com lavanda, turmeric e laranja ou algum outro cítrico. eu vario um pouquinho essa brincadeira, aí às vezes eu coloco uma camomila romana, às vezes eu coloco uma manjerona, são olhos para ajudar a acalmar, vetiver também, são olhos que eu misturo, às vezes faço uma massagem na coluna vertebral, no pezinho dele e ponho sempre um difusor, todas as noites ele dorme com o difusor ali do lado dele. O limão, uma gotinha na água do limão durante o dia me ajuda muito na questão de ansiedade, de digestão, de evitar, cítricos ajudam isso, você evitar essa coisa pelo doce, essa ansiedade de comer e ainda ajuda você a desinchar, a ficar mais leve, então é um diurético excelente, amo. A lavanda é muito conhecida por efeito de ajudar a dormir, pode ser usada até em criança, mas ela pode ajudar em muitas outras coisas, hoje mesmo eu dei uma dica dessa do bruxismo, de fazer uma massagem de colo de coco para o bruxismo, ele alivia cólicas, tem para picadas ou pequenas você passar assim uma coisa impressionante como acalma a pele. O peppermint é um dos mais queridos, quem experimenta o peppermint é impossível falar assim que óleo essencial é nada, ele é super potente, ele abre sua respiração, tem muitos atletas que usam alguns desses óleos essenciais, o peppermint é um deles, para melhorar a questão respiratória e melhorar a sua explosão de ânimo, de pique, eu gosto muito de pingar uma gotinha aqui na mão e colocar no céu da boca antes de nadar, hoje eu nado, eu faço personal, eu faço beat tennis, então não tem como não se apaixonar pelo efeito, pela clareza que ele dá, quando você está com uma dorzinha de cabeça, esquece aqueles remédios da bolsa, passa aqui nas templas, passa aqui na nuca, inala um óleo, que vai fazer muito bem, que você vai conseguir viver aí mais saudável, tosse, até mesmo questões de febre, ele causa um resfriamento e digestivo também, ele está presente em outros olhos, é um que eu amo que eu ingeste, que eu dou muito para as minhas crianças também, ele é mais suave, ele é um mix de olhos, que ajuda nessa questão quando a criança está com uma dor de barriga ou com gases ou com uma indisposição. A melaleuca é um antiviral, um antifúngico perfeito, a melaleuca é copaíba, eu tinha uma unha que nunca sarava, melhorava, voltava, melhorava, voltava com uma micose, é perfeita a associação desses dois e outros olhos que existem também na terra, mas assim, começa um resfriado, algum incômodo, essa questão realmente infecciosa, infecciosa, usa a melaleuca e a copaíba, que vão ajudar, a copaíba, inclusive é um dos que tem efeito no sistema canabidioide, é um dos que eu uso no meu filho diariamente, então já falei do francense, da copaíba, da lavanda, a copaíba está presente todos os dias na cápsula do Francisco, copaíba, francense, em algumas misturinhas que eu faço para passar topicamente. E é interessante que são olhos, igual a copaíba, francense, que são aterradores, que são olhos que também trabalham muito a parte cognitiva, a parte de neuroproteção, ajuda nas sinapses, então assim, para crianças que têm um déficit de atenção ou têm alguma questão cognitiva, são olhos que não tem como a gente deixar de usar, então copaíba e francense são dois olhos que estão sempre nessas orientações que a gente passa para crianças com déficit de atenção, com hiperatividade ou com doenças neurológicas ou doenças também autoimunes, então estão sempre relacionados aí porque eles atuam no sistema nervoso central, né? Crianças e adultos, né? É bom dizer, hoje em dia muita gente adulto tem sido diagnosticado, tem que ser percebido com déficit de atenção, com TDAH ou TDA, ou mesmo no espectro autista em algum nível, viveu a vida inteira, sobreviveu, mas tem muitas dificuldades que os olhos essenciais podem ser aliados. As próprias, falando de idosos, então, né? Doenças degenerativas, né? Eu falo que só da gente respirar a gente já está oxidando, né? Então, assim, a gente já tem um desgaste neurológico e também celular, né? Ao longo dos anos, então, assim, serve também como proteção. Eu falo que quando a gente fala de olhos essenciais, a gente está não só pensando em tratar alguma doença, algum sintoma, mas promovendo um novo estilo de vida, né? Promovendo saúde, né? E é essa consciência que a gente tem que trazer para as pessoas, né, Verona? Essa mudança de chave, né? De não ficar só apagando incêndio, você se manter saudável, você se manter melhor, né? Não esperar um adoecimento, né? A gente tem que estar bem. É assim que a indústria farmacêutica evoluiu muito e ela é benéfica em vários aspectos, mas ela também prejudica, porque nem tudo você tem que estar se automedicando, você está ali mascarando situações ou ou mesmo, sei lá, apagando o incêndio, tomando um relaxante muscular todo dia ou tomando um antialérgico todo dia ou tomando um remédio de dor de cabeça todo dia, sendo que você pode cuidar de uma forma mais natural, né? Como antigamente a gente tinha muito a cultura do chá, né? Que a gente perdeu pela praticidade da vida, né? Eu ainda moro em casa, eu tenho uma hortelãzinha, eu tenho um alecrim, eu tenho até um pezinho de lavanda agora lá em casa, mas não é todo mundo que tem, né? Acesso a isso. E os óleos essenciais, uma gota, é como se você tomasse umas 20 xícaras de chá ou mais, então, é você ter ali uma forma prática, uma farmacinha natural prática em gotas ali, que você, depois que você pega o hábito de usar, isso vira a sua rotina, você passa até a compartilhar, e você fala, nossa, sei lá, tô com uma micosa, você fala, nossa, uma amiga minha teve, ela usou melaleuca, né? Ah, tenho dor de cabeça demais, experimenta os óleos essenciais, já ouvi gente que tem chaqueca, que melhorou as condições, que trata um conjunto integrativo, né? Com o nosso corpo, é natural, e integra com as nossas células de uma forma que não prejudica a nossa saúde. então a Copaíba até mesmo para todos os adultos a gente indica usar diariamente que ela ajuda na questão de imunidade, na questão emocional, então é um óleo assim que que tá sempre aí sendo indicado. E eu gosto muito do Copaíba misturado ao Deep Blue para quando eu tenho realmente uma lesão. Outro dia eu adquiri um cotovelo do tenista, foi meu amigo inseparável, o Deep Blue com a Copaíba e com o Breu Branco. Então passei aqui no ombro onde eu tinha essa questão inflamatória, fiz fisioterapia, cuidei e ajuda muito e todo mundo que experimenta sente realmente resultado. A melaleuca para acne também, gente, para secar não tem coisa melhor que você pegar uma gotinha assim. O Zengest é um que eu falei lá em casa, aconteceu até com o Francisco, essa questão da comunicação dele. Um dia eu vi que ele estava irritado, que ele estava sentindo alguma dor, algum incômodo. Eu perguntava o que que era, ele pôs a mão aqui, mas eu olhei e não vi nada, pôs a mão aqui e depois pôs a mão na barriga. Aí eu falei, o que que será, né? Peguei um pouquinho de franciscence com pepermite, passei nas têmporas dele, na nuca, se for dor de cabeça, vai ajudar. Peguei um pouquinho do Zengest com óleo de coco, fiz uma massagem na barriga dele e dali a pouco ele começou a arrotar, né? Ele estava com um empazinamento, com uma coisa incomodando ele ali e deitou assim no sofá e teve um alívio, né? De arroto, de pum e assim, coisa de 15 minutos ele já estava sorrindo de novo, brincando. Então, não precisei entrar com nenhuma medicação, que eu teria que dar algumas para conseguir adivinhar. Então, de uma forma natural ali, eu consegui trazer um alívio para ele, foi uma coisa que me deixou muito satisfeita de ver essa tentativa de comunicação dele e eu poder fazer alguma coisa ali por ele rapidamente. Então, o Zengest, a minha menina também sempre pede, mãe, tô com dor de barriga, me dá aquele olhinho. Ela já sabe. Tô com dor de garganta, esqueci de falar da melaleuca lá, a Rosa também pede, me dá aquele olhinho do gargarejo. Ela faz um gargarejo com a melaleuca. Então, essas pequenas, começa uma irritação, um incômodo, não vai pra frente. Lá em casa, se interrompe no início. Então, não é só pro Francisco, a Rosa também usa tanto esse pra dormir quanto esse pra esses incômodos que ela tem. O on guard é um outro mix de óleos essenciais, muito poderoso. a gente tem lingotas, a gente tem até agora em soft gel pra cuidar da imunidade, tanto pra você se manter saudável quanto pra atacar quando surgir alguma coisa. Essas mudanças aqui em Belo Horizonte, tá meio louco, né? Tá frio, tá calor, numa mesma semana, é um dia muito frio, outro dia muito quente, ou no mesmo dia de manhã, tá frio, a tarde. e aí tem muita gente gripada. Então, na casa, quando começa também o nariz a finar, eu faço uma misturinha do on guard com franciscence, eu gosto muito do franciscence com tudo, um brief, que é o outro que tá aqui, que vai aliviar essa questão, esse trato respiratório, e faço uma massagem no peito, nas costas, só dos pés, e faço isso um, dois dias, porque, na verdade, uma condição gripal, de resfriado, não tem muito o que se fazer, né? O que você toma, geralmente, é pra contornar os sintomas, né? E aqui, a gente consegue, além de melhorar os sintomas, você respirar melhor, que a coisa não evolua, né? De você tentar interromper ali, evolução de um vírus, né? Que não, que não venha o seu sistema imunológico abaixar pra você pegar uma bactéria ou coisa do tipo. Ainda mais quando você associa, né? Igual você falou, você cuidou da imunidade, usou o guarde, copaíba, franciscensos, óleos cítricos pra cuidar da imunidade. E aí, você deu o suporte respiratório com o brief, com o peppermint, com a melaleuca, né? Que são óleos que vão estar dando esse suporte respiratório. Então, eu falo assim, todas as vezes que a gente tem alguma associação dessas ites, ou mesmo uma questão alérgica, né? Mas relacionada à respiração, é muito importante usar os óleos pra imunidade também, porque uma coisa tá associada com outra, né? Então, assim, é super interessante associar. Mesmo que você usa dois blends, né? Igual a Verônica contou. O brief, ela pode usar no difusor, pode usar tópico, né? Ela pode usar a linguagem. Alguém até perguntou aqui, Verônica, a partir de quantos anos a gente pode usar a ingestão, né? A do Terra tem os Beatles, né? Que são aquelas um terço da gota do on-guard, por exemplo. Então, uma criança a partir de quatro anos de idade, a gente já pode dar. Se ela tiver mais de 20 quilos de peso, a gente vai... É uma situação pontual, a criança já tá gripada, já tá muito congestionada, você tá vendo que o corpo às vezes começa até a ficar com febril, né? Então, quer dizer, a gripe, a infecção, a inflamação já tá instalada. A gente pode estar usando de forma pontual ou o mel aromático, né? Com o guático, o paíba, o frankincense, um óleo cítrico, ou mesmo dar o Beatles, que equivale a um terço da gota. Você divide aí, é como se você estivesse dando uma gotinha três vezes ao dia, né? Então, a criança com 20 quilos de peso, uma gota pra cada 20 quilos de peso seria a recomendação que a gente pode começar com a ingestão. Com seis anos, a gente já pode dar pra ela o soft gel, tá? Então, aquele soft gel que é o long guard plus, né? Ele também, eu indico, o que que é o long guard plus? A do terra, ai, o meu... Eu vou pegar ali, mas a do terra, ela lançou o long guard, acrescentou mais três óleos essenciais, que é o orégano, a pimenta negra e a melissa. Então, eu falo que esse é o long guard de combate, é como se fosse o nosso antigo flom, né? Quando você precisa entrar com alguma ação mais sistêmica, mais pontual, que você realmente precisa estar contornando ali aquela situação, o long guard plus é super indicado. Agora, uma prevenção, um resfriado, uma coisa mais leve, ou se você quer simplesmente, né, melhorar a sua saúde, o seu sistema, a resposta imunológica do seu corpo, a gente pode usar no difusor, pode usar tópico, pode continuar usando o long guard que a gente já tem, que é maravilhoso, super completo, né, Verônica? É, assim, e nem sempre, assim, a gente tem, toma esse cuidado, nem sempre há uma necessidade da ingestão, vai depender muito do, da situação, né, da pessoa, da preferência, é, lá em casa, a minha filha gosta dos ingestos na cápsula, tem gente que não gosta, acha que fica, né, um sabor e tal, a forma tópica também funciona muito bem, meu filho gosta muito de cheiro. Tanto a forma tópica quanto a forma aromática são muito eficientes, porque eles também vão cair na corrente sanguínea, eles também vão estar atuando no nosso corpo de uma forma muito eficiente, e eu falo que, assim, quando a gente precisa de tratar algumas questões digestivas, metabólicas, ou mesmo imunológicas, a ingestão, ela pode sim acontecer, porque é uma ação mais sistêmica, é uma ação mais rápida, por isso que eu falo assim, se você está iniciando, você está começando a usar os óleos essenciais, pode apostar no uso tópico, no uso aromático, e saiba que você tem ainda o recurso que é a ingestão, né? Então, assim, são vários os jeitos de você, isso vai ser de acordo com o bate-papo, com a conversa ali, que a gente vai conseguir saber a melhor forma de usar, e com a experiência pessoal, com os olhos também, né? Oduta, o que você está vendo aí na tela? Está aparecendo a tela do on-guard, e sem gesto do brief. É? Não, tá. Está certinho. Não, é que eu estou... Eu entrei aqui, eu não estou conseguindo voltar. Você não está conseguindo passar a tela? Não, peraí, eu tenho que voltar lá no compartilhamento, quando eu clico no Zoom, é porque eu fui achar uma apresentação. Pode voltar? Eu vou interromper a minha e colocar a sua. Não, não, pode continuar a sua, está ótimo. Enquanto você volta aqui, eu vou só responder uma dúvida aqui que o pessoal colocou. O Zengeste para criança fazer uma limpeza intestinal, né? Gente, o Zengeste, ele ajuda muito a trabalhar, sim, a digestão, a metabolização, a absorção, mas quando a gente também está falando de se quiser fazer uma desparasitação, um detox, uma limpeza mais profunda, eu gosto muito dos endocrine, tá? Verônica, você usa também, né? E os endocrine, a gente pode usar alternando com o Zengeste. Então, às vezes, você faz uma semana ali de desparasitação ou um detox mais profundo, né? E aí, depois, você pode fazer uma manutenção com o Zengeste, depois das refeições, tá? E no caso de criança, a gente pode passar depois na barriguinha, né? Dissolvido ali com óleo de coco, diluído no óleo de coco, passar no abdômen duas, três vezes ao dia durante sete dias e depois você vai usar duas vezes ao dia o Zengeste depois das refeições para ajudar na metabolização, na digestão. Lembrando que os óleos essenciais, eles não têm vitaminas nem minerais, mas eles potencializam a absorção desses nutrientes. Então, é super importante a gente estar usando principalmente depois das refeições, tá? Pra essa questão intestinal também, Duda. Um que eu uso é o Turmeric, que é a cúrcuma. É um também que ajudou muito o Francisco nessa questão inflamatória intestinal. Como você tá usando nele? Eu uso na cápsula também. Tá. Depois das refeições, né? Isso. E um outro que eu gosto muito de usar nele e que é indicado também pra todas as pessoas que traz essa regeneração celular também é o PDR Prime. Perfeito. No final, eu vou refalar, fazer uma listinha de todos que eles. Ah, ótimo. A gente vai falando assim e no final eu tento fazer um resumo de como é a rotina lá em casa. Perfeito. Então, temos cítricos, temos limão, temos tangerina, temos laranja. Elas vão ajudar nessa questão, né? Do humor, como o outro do edema, com algumas diferenças entre um e o outro. A tangerina, a laranja, tem muita relação com o humor. Então, ao mesmo tempo que ela trabalha o humor, a ansiedade, eu gosto que ela me ajuda nessa coisa de tomar essa gotinha na água, como eu falei, me distrair da ansiedade e gosto de usar no difusor também pra relaxamento. O Deep Blue tem essa versão em gotas e esse aqui que eu mostrei, que eu uso muito todo dia em mim, assim, pra relaxamento. Ele é bom pra treino, como eu falei, alguns atletas usam tanto o Deep Blue quanto o Peppermint, quanto a lavanda, porque são coisas naturais que os atletas podem usar, garantem uma boa noite de sono, garantem um relaxamento muscular sem ser dóping, sem ser, né, medicação. e o Balance, que é um dos meus queridinhos, eu uso no Francisco e uso muito em mim, que me ajudou, foi um dos meus amados que me ajudou nessa questão, esse estresse, essa ansiedade que eu vivia, nessa roda viva que eu vivia, então, eu uso muito ele, como tanto inalado na mão, ele é um óleo também que você pode usar como perfume, passar nos pontos de pulsação, aqui no meio dos seios eu gosto muito, dentro, ao redor do umbigo e na nuca e inalo, essa gotinha na mão é perfeito. White Orange, né, que é a laranja, que é outro cítrico, como eu disse, que eu gosto de usar e tem o Aromatouch, que é um outro, que é um mix da terra também, ele ajuda no relaxamento muscular, ele ajuda na questão circulatória, tem vários usos, tanto, né, para massagem, quanto para uso aromático, no difuso. Então, assim, aqui, Duda, eu já parto para falar um pouco dos kits, como começar, você acha que a gente pode ir para frente, se tem algo a acrescentar? Pode, pode, depois a gente responde, tem algumas duvidazinhas pontuais, a gente vai respondendo, mas é muito importante a gente falar, todo mundo fica perdido, né, por onde que eu começo, como é que eu faço, como que você começou, né? E aí, é isso, é uma, é um contínuo, assim, eu não consigo imaginar hoje, minha vida sem aromaterapia, assim, são muitos os benefícios que trouxe e que trazem diariamente, assim, como eu digo, se surge uma demanda nova, a gente tem ali esses recursos maravilhosos. então, como a gente começa, existem kits com difusor, com óleos de 15 ml, esse kit é um dos que tem o melhor custo-benefício em questão de valor por gota, você ainda ganha o difusor, lá em casa foi esse para a família, para quem tem família, é um dos que eu indico, acrescentaria aí sempre um óleo de coco para a gente fazer essas massagens e as diluições que a gente ensina a fazer quando a criança é muito pequena, a gente ensina a colocar no vidro em vazio, colocar algumas gotas ali, não precisa, né, usar necessariamente uma gota cada vez, que pode ser muito, e todos esses olhos que eu comentei, né, então, é um pontapé inicial muito bom, esse mês ainda a gente ganha o Salubele, que é um óleo para o rosto, uma quantidade maravilhosa, que ele custa acho que quase 400 reais, então, esse mês ainda temos esse presente maravilhoso do Terno, esse kit é um kit que está para sair até de circulação, ele tem oito olhos, ele não tem aqueles principais que eu uso, né, no Francisco, no caso, que é a Copaíba, o Francense, não tem o Zengeste, também, que é um outro óleo muito bom, mas, e vem os olhinhos de 5ml, que são geralmente mais ou menos, quase 300 gotas tem um óleo de 15ml e quase 100 gotas um de 5ml, e tem esse kit Brasil, que tem todos os olhos que eu comentei em versão 5ml, que é uma opção também, para se começar, né, a do Terno divide 3 vezes esses kits e, como eu sempre falo, o kit que não tem coloca o óleo de coco, porque é para você ter mais essa opção de passar no corpo. A gente, a do Terno trabalha com uma gama de produtos ainda, como a gente citou aqui, são o Onguard, os endocrine, ele tem pastilhas, a gente tem pasta de dente, creme de base neutra, o shampoo e o condicionador, a gente pode cuidar mais da saúde de uma forma bem extensa, transformando nossos hábitos mesmo de uma forma natural. E outros óleos que eu não citei, são óleos que têm efeito calmante, são óleos, alguns cuidam da saúde da mulher, como gerânio, outros óleos que potencializam uma lavanda no calmante com uma camomila romana, que eu amo, uso muito aqui em casa também. Então, temos essa opção também. A gente tem, assim, múltiplas opções de usar no difusor ou em misturinhas pro corpo, isso aqui é algumas sugestões que eu gosto, assim, então, você pode ajudar pra dormir, pra purificar a casa, pra relaxar, se chega em casa do trabalho, ou pra trabalhar e te dar um foco do lado, depois você joga a água fora, coloca outras gotinhas, leva, coloca pra dormir, então, é muito, muito versátil, a gente aprende a usar e daqui a pouco já tá ensinando. E as vantagens, né, de virar um cliente, que a gente tem esse acompanhamento com a pessoa, né, que te apresenta a do Terra e você pode receber e-books se você participa de WhatsApp, que é um grupo que você tá ali e pode tirar qualquer dúvida e aprender com as outras pessoas. E você, mais importante de tudo, você compra com desconto. Esses kits saem com mais de 25% de desconto e depois tudo que você adquirir, que a lavanda acabou, você compra direto com a do Terra, então, você tem a segurança que ele saiu lá do centro de distribuição, você tem a segurança que alguém plantou, colheu na época certa, armazenou direitinho, transformou em óleo, a do Terra fez um teste, transformou no vidrinho, colocou no centro de distribuição, armazenado corretamente e chega na sua casa. Então, essas são muitas as vantagens de você comprar direto com a do Terra e ter um acompanhamento de um consultor. E tem a LRP, que é uma forma de você comprar e além de você ter o desconto de 25%, você acumula pontos como cashback, como muitas empresas têm as milhas, tinha o Dots, que era famoso, então, você acumula pontos ali para depois conseguir resgatar produtos grátis. Então, é uma outra vantagem também para quem vira cliente. E é isso, e com a ajuda nossa, eu quero beneficiar muitas, muitas pessoas ainda com os olhos essenciais, porque transformou minha família e eu quero que transforme em outras famílias também. E aí, você pode compartilhar também esses olhos, né? Às vezes, você começa como cliente ou não, tem pessoas que já começam e falam, nossa, isso pode ser incrível. A sua lojinha é uma lojinha virtual, você acompanha, você tem um site e acompanha, você vai convidar alguém para virar cliente, você vai ensinar a pessoa a usar, você vai acompanhar o uso dessa pessoa e os benefícios que ela tem, ensinar ela a usar de uma forma melhor, né? Cada gota dela e pode ser que isso vire uma forma de você pagar os seus olhos, pode ser que isso vire uma renda um pouco maior, pode ser que isso cresça e que vire sua renda principal e além dos benefícios que você vai ter com o uso dos olhos na sua família. Então, pode ser uma transformação na saúde física, emocional e também na saúde financeira da família. E é isso. Muito bom, Verônica. para apresentar. E é exatamente isso, né? Como aconteceu com você. Você se viu compartilhando aí os benefícios do que estava acontecendo com o Francisco, com a Rosa, o seu empoderamento, né? Como mãe, como mulher, que realmente essa transformação. E tem muitas pessoas assim como você que se tornam consultoras na hora que se vê já compartilhando, indicando, né? Hoje na apresentação da tarde, a gente estava falando exatamente disso. A gente já faz essa divulgação, a gente já fala tudo que a gente gosta, vai num restaurante, vai numa loja, vai num profissional que te trata bem, você está compartilhando, né? Então, assim, se você está assistindo essa gravação ou se você veio a convite de um consultor, tenha certeza, ele vai ter todo o carinho, todo o cuidado. A gente é uma equipe, né? Que todo mundo está se apoiando, está se ajudando. A gente tem oportunidade de escutar uma apresentação ou um depoimento como esse às 14, às 20 horas que a gente está fazendo essa maratona exatamente para capacitar um novo consultor ou um novo cliente que está ali com os olhos e ainda não sabe como usar, como diluir. Então, a gente tem até algumas perguntinhas com relação a isso. Então, a equipe de suporte é muito importante. Por isso que a Dutera tem esse modelo de negócio onde ela realmente valoriza o trabalho do consultor, onde ela remunera o consultor e o cliente ele tem o benefício do desconto, né? Eu vou só aproveitar aqui e vou responder algumas coisinhas e vou também, acho que tem pergunta para você, né? Poderia voltar o primeiro slide dos olhos. Eu não sei que slide que seria esse. Eu acho que passou despercebido, tá? Eu disponibilizo isso. É só pedir para a Duda ou para mim. Joia! Eu disponibilizo isso. Isso eu mando para o WhatsApp, tá? Tá, beleza. Vou colocar aqui até meu Instagram aqui. Isso, coloca seu Instagram. Gente, fibromialgia, dores, né? Isso é, realmente, a gente precisa ter esse cuidado de dentro para fora, né? Então, é importante usar os olhos anti-inflamatórios. A Verônica até comentou do DDR Prime. Eu acho ele incrível para doenças degenerativas. Doenças degenerativas, doenças auto-imunes, né? Inflamação, dores relacionadas ao processo inflamatório. Então, eu usaria, sim, o DDR com Copaíba e também o Deep Blue com Copaíba, igual a Verônica falou para esse tipo de dores articulares, dores reumáticas, dores musculares, dores ósseas, né? É uma boa associação. E a fibromialgia passa também por questões emocionais. Eu já cuidei de fibromialgia, então, é importante cuidar dessa parte emocional e esses olhos também cuidam disso, né? O Franksense, o Balance, a Copaíba. Então, a Lavanda vai ser uma forma realmente de cuidar o processo como um todo. porque não é só uma dor que está doendo no joelho, se eles passam Deep Blue. É a saúde como um todo e a pessoa também ter um ânimo, energia para praticar um esporte que isso melhora muito a questão de dor. É o que a gente sempre comenta, né? Busque investigar um pouco mais quais são os gatilhos, quando começou, o que leva essa pessoa, de repente, a estar sentindo dores generalizadas, né? a fibromialgia ela está muito relacionada com as questões emocionais, então é muito importante. Aí a gente tem vários olhos, inclusive no kit de entrada, para dar esse suporte, né? Tanto os cítricos, que são muito ricos em limoneno, que traz essa alegria, traz esse conforto, traz clareza, né? A Lavanda, que é um óleo acolhedor, o Balance, que é um óleo aterrador, é um óleo de estabilidade, é um óleo para quem tem muitas oscilações de humor. Então, tem vários óleos que a gente pode ajudar. Perguntaram, para você falar um pouco mais do Tumeric, né? Que é, ele é maravilhoso, realmente, para questões anti-inflamatórias, ele é, ele é muito, você quer falar um pouquinho do nosso esplêndio? Não, pode explicar. Ele tem muita ação de proteção mesmo, de, é riquíssimo, né? Em beta-cariofileno também, ele é um óleo que ajuda no processo inflamatório do organismo como um todo. Então, só para vocês terem uma ideia, ele é diferente da cúrcuma, tá? A cúrcuma tem uma substância que é a curcumina. O Tumeric, né? Que é o óleo essencial de cúrcuma, ele não tem essa substância. Então, ele pode ser associado. Você pode continuar colocando a cúrcuma, a cúrcuma na comida ou na cápsula ou ingerindo, né? A cúrcuma no seu alimento, mas usando o óleo essencial que é muito rico em outras substâncias que não estão no extrato, tá? Então, isso também é legal a gente estar associando. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que uso. Eu vi que tem uma pergunta sobre o uso diário. Lá em casa, a gente usa diariamente e geralmente dá pausa no final de semana. Excelente. É uma forma sintática porque o dia a dia tem uma rotina mais certa, no final de semana tem uma rotina mais... Às vezes você sai, vai para um clube, vai para a casa da avó e tá... Na aromoterapia, a gente fala de pausas terapêuticas, né? Então, a pausa terapêutica, ela é importante quando você está fazendo um tratamento a longo prazo, quando você está usando óleos por uma questão, às vezes, crônica, que você tem que usar em um período maior. É importante, você pode fazer o intervalo, usa durante a semana e dá pausa no final de semana ou faz um ciclo de 20 dias, aí para uma semana, faz um ciclo de 20 dias e ainda existe uma outra alternativa que é, durante um período, por exemplo, às vezes você usou esse mês a copaíba no seu blend imunológico. No mês seguinte, em vez de você usar a copaíba, você coloca, às vezes, um frankincense, o turmeric, você vai trocando os óleos essenciais porque isso faz com que o corpo não se acostume. Apesar que os óleos essenciais, eles não criam essa dependência, eles não criam essa... eu falo que eles induzem o nosso corpo a entrar em homeostase, que é um equilíbrio natural, né? Mas eu sou a favor, aí pegando para o lado da nutrição, da gente estar sempre variando, dar sempre novos estímulos para o organismo, assim como a gente deve fazer com a alimentação, né? Como os óleos vêm da natureza, como os óleos também são substâncias bioquímicas, por que não a gente está dando novos estímulos para o nosso corpo e está variando? Às vezes eu usei esse mês muito lêmo, mês seguinte eu vou usar mais laranja, vou usar mais grapefruit, né? Então eu posso estar variando um pouco o estímulo do meu organismo, tá? Eu, inclusive, aqui em casa, às vezes eu faço uma rotatividade desses óleos, igual eu falo. Geralmente é Copaíba, Franksense, Turmeric. Aí às vezes eu vou para Copaíba, TDR Prime, Turmeric, ou Zulemo. Aí eu vou variando um pouco. Perfeito. Sempre circulando no Franksense, Copaíba, DDR e Turmeric. Eles estão sempre, assim, presentes, porque realmente fez muita diferença. E olha que interessante, se a gente for pensar, por exemplo, outro dia eu estava explicando isso para uma cliente. Vamos pegar aqui, o On Guard, tá? Ele é um blend imunológico, porém, ele tem vários óleos que vão ajudar na digestão também. Então, tanto o cravo, a canela, ajudam na digestão, são metabólicos. Então, às vezes a gente pega uma pessoa que fala assim, nossa, engraçado, eu comecei a usar o On Guard e tal, eu melhorei, eu emagreci, eu diminui peso, porque ele também tem uma ação ali, a própria laranja que está nele vai ajudar na imunidade, mas também é metabólica, também vai ajudar a quebrar moléculas de gordura. Aí, se você pegar, igual perguntaram sobre a parte de limpeza do organismo, né? O Zengest é maravilhoso, ele vai ter várias questões ali para ajudar na digestão, mas olha que interessante, ele também ajuda na parte respiratória, ele tem hortelã-pimenta, ele tem óleos que são, ajuda a diminuir o muco, né? Então, vão ajudar também numa tosse de criança. Então, você vai ter ali um recurso que são, a princípio, 12 óleos essenciais, e dependendo da sua demanda, da sua necessidade, você vai adquirir outros assim como a Verônica adquiriu, mas que, no primeiro momento, ele vai solucionar vários problemas. E se você combinar um com o outro, por exemplo, uma dica aqui, o lêmon com pepermente e lavanda, os três juntos têm uma ação anti-histamínica. Então, imagina você associar três óleos que são super coringas que vão ter uma ação o quê? Alérgica, né? Vão diminuir o processo alérgico, tanto respiratório, quanto até mesmo de uma dermatite. Então, a gente pode usar. Lembrando que os cítricos, a gente não vai expor o sol, porque eles, como eles são derivados da casca, no sol, eles podem causar uma mancha. Então, a gente não usa e vai se expor o sol, mas a gente pode usar à noite, pode usar um dia que não estiver tomando sol, né? Então, assim, são princípios que, às vezes, a gente fala assim, ah, são 12, olhos, que a gente vai começar essa porta de entrada, esses pilares de saúde, e com a demanda, com as aulas, com a conversa com o consultor ou a participando dos nossos grupos de suporte, a gente vai estar sempre trazendo novos olhos. Inclusive, todos os meses, a gente tem uma aula especial para as pessoas que estão dentro do clube de fidelidade, que é o LRP, que a gente traz novos olhos essenciais, que não são esses do kit inicial, que não são os olhos que tratam os pilares de saúde. Mas é importante você saber que, às vezes, até aquelas questões iniciais que a pessoa te procurou, ah, igual aqui, falou assim, ansiedade e obesidade. Quando a gente equilibra os pilares de saúde, você dorme melhor, você tem melhor qualidade de vida, no caso de energia, de exposição, se alimenta melhor, absorve melhor os nutrientes, então você tem uma melhor digestão, você começa a equilibrar os pilares de saúde. E, às vezes, aquela primeira questão que a pessoa te procurou, uma coisa muito específica, quando você equilibra e o seu corpo começa a entrar em homeostase, talvez você vai perguntar para a pessoa daqui a 20 dias, naquele bate-papo de retorno, e aí, como é que você está se sentindo? E a sua ansiedade ou, sei lá, o seu intestino preso? Ela vai virar para você, não, mas isso é engraçado, você acredita que eu não estou tendo mais intestino preso? Ou, de repente, você acredita que eu estou dormindo melhor? Então, gente, não deixe de ter um olhar carinhoso para os olhos que a gente indica nesse primeiro momento, que a Dutera escolheu com tanto carinho, que realmente são para tratar pilares de saúde. E, para vocês terem uma ideia, até, igual a Verônica falou, vários olhos ali, ela, no início, ela associou, e depois ela foi com, por curiosidade, por experiência, por indicação, foi querendo conhecer novos olhos, né? Então, assim, realmente é a porta de entrada, é a maneira mais segura da gente estar começando a utilizar os olhos, e eu tenho certeza que vocês também vão ficar muito mais tranquilos sabendo que ali a gente tem recursos para contornar as situações do dia a dia, tá? mais alguma coisa, Verônica, que passou aqui? Eu vou só repassar rapidinho, assim, assim, são vários os olhos que a gente usa no Francisco, igual eu falei, a gente dá uma variada, mas eu vou listar aqui alguns, e quem precisar, quem, né, quiser conversar, mais especificamente, estou à disposição, me achem lá no Instagram, lá tem meu WhatsApp, então, no Francisco, hoje a gente usa diariamente o Franciscense, a Copaíba, a DDR, o Turmeric, e no Difusor, a gente usa também o Cedro, a Lavanda, o Balance, o Vetiver, que é outro que eu amo, Camomila Romana, eu coloco sempre o Cedro. Isso você usa só para o pessoal que é novato, que está aqui pela primeira vez, esses do Difusor que ela está falando são olhos mais acalmantes, mais aterradores, que vai ajudar mais no foco, na concentração, e diminuir essa irritabilidade ou agitação, né? Isso. E você vai variando, né? Vou variando. Então, hoje, assim, eu falo assim, que uma base de 10 óleos, mais ou menos, só com ele, acho que a gente usa, na cápsula, esses que eu já falei, Copaíba, Franciscense, Turmeric, DDR, um Lehmann, fora se está, agora ele está um pouquinho resfriado. Geralmente, você coloca 3 e depois você vai alternando, né? E vou alterando, coloca uma gota de cápsula, duas vezes ao dia, na cápsula. Faço uma misturinha também, que eu vario essa mistura, mas que tem Franciscense, Copaíba, DDR, Balance, Vetiver, para fazer essa mensagem. E no difusor, alguns óleos calmantes para ajudar ele a dormir. E se tem alguma questão, como agora, que ele está congestionado um pouco, eu faço o Flum, que é uma misturinha de 5 óleos desses, dou na cápsula e coloco no difusor também, para melhorar essa respiração. E faço a massagem. Vamos contar o que é Flum, porque tem gente que não sabe o que é Flum. Então, vamos contar quais os óleos que estão no Flum, né? Como eu falei com vocês, hoje, a do Terra deu uma praticidade para a nossa vida, foi ter trazido o On Guard Plus, tá? Mas o Flum, o que ele é? Frankincense, vamos lá, vamos ajudar, limão, orégano, Onguarde e melalina. E tem gente que faz ainda o Flum, que é com Copaíba, né? Então, assim, são uma combinação de óleos que a gente usa para um combate, para um momento, assim, que realmente a criança já está com uma infecção intestinal, uma infecção de urina, algumas mulheres, às vezes, com candidíase ou uma gripe muito forte, uma sinusite, um processo inflamatório. E aí a gente entra com um protocolozinho de combate ali durante sete dias, duas vezes ao dia, ou por tópico, ou por ingestão. A gente pode usar para ingestão em adultos, em crianças, eu gosto de usar tópico. Então, aí, esses são os óleos do Flum que ela falou, tá? Mas você pode substituir esses óleos pelo On Guard Plus. Vou pegar ele para vocês conhecerem. E aí, tanto eu uso de forma tópica e eu uso na Cáptio e aí eu esqueci do Zendocrine na minha lista também, que agora tem essa opção soft gel também do Zendocrine. Também, o Zendocrine da mesma forma. ele tem assim, nessa versão já que é fácil, a gente está usando. Comigo. É bem prático, é uma bolinha, né? Maior do que o Beatles, porém, aqui já tem a composição, essa combinação dos óleos já pronto para a gente estar ingerindo. E, criança, uma bolinha só, adulto pode usar duas, até duas vezes ao dia, quando já está com essas questões mais inflamatórias ou infecciosas e a gente precisa de um combate, tá? Então, é isso, só para ilustrar aqui para quem está perguntando o que é FLOM. Vamos lá. É isso, né? Tem mais alguma dúvida? Acho que não. Eu acho que não. Eu sempre falo que eu quero fazer uma live em 30 minutos, acaba que o assunto vai rendendo e a gente já está aí uma hora. Foi ótimo. Então, gente, só as considerações finais. Se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar para a Verônica, pode perguntar nos grupos de suporte que a gente tem, no WhatsApp. Se você está assistindo essa gravação, busque a pessoa que te mandou, o consultor que te mandou, fala com ele, olha, eu tive dúvida, eu quero me cadastrar, quero fazer parte desse time, a gente é um time como um todo, como eu falei com vocês, a gente realmente vai estar dando todo o suporte para vocês, tá? Só que é muito importante você saber que essa pessoa vai ter todo o carinho, toda a consideração com você, ela tem todo o interesse de te ajudar a acompanhar a utilização dos óleos essenciais e também, se você quiser ser um consultor, você vai ser super acolhida aqui no nosso time, né, Verônica? Com certeza. Então é isso, pessoal, porque é isso, compartilhar e eu, a Duda, né, somos uma equipe para ajudar e o consultor te convidou também, a gente tem como te ajudar a usar realmente cada gota para o benefício e para as demandas da sua casa, da sua família, mas lembre dessa integridade que eu falo sempre muito isso, se a pessoa não dorme bem, a humanidade não está boa e se passa o dia irritada, não dorme bem, se não dorme bem, come mais, se está mais ansiosa, come mais. É verdade. Então é tudo junto, misturado, aí você está cansado, não faz uma atividade física, ou então você faz uma atividade física e vai lesionar porque, né, sua saúde não está integrada, então, né, sempre pense como todos os óleos essenciais são pessoas. E amanhã a gente tem oportunidade de escutar uma história bacana, um relato pessoal ou aprender um pouco mais dos óleos às 14 e às 20 horas. Então, é o mesmo link, venha, participa, mande essa apresentação, esse link para outra pessoa que você pode estar abençoando a vida de outra pessoa. Saiba que usar os óleos essenciais e deixar esse conhecimento só para você, você pode estar, é uma omissão de socorro. Então, gente, abençoe a vida de outras pessoas, compartilhe essa informação, né, que a gente quer realmente que isso chegue no maior número de pessoas. A gente vai deixar salvo essa apresentação, sim, e amanhã a gente encontra às 14 e às 20 horas no mesmo link que vocês receberam, tá bom? Verônica, gratidão, muito obrigada pelo seu carinho, compartilhar essa história com a gente, trabalho lindo que você tem desenvolvido, tamo junto, né? Então, gratidão, beijo grande a todos, quem puder, tô vendo o pessoal já saiu, mas quem puder, vamos abrir aqui as câmeras, vamos tirar uma foto com a Verônica, vamos compartilhar ali no Instagram para que a gente possa mostrar que a gente tá no movimento, mostrar que a gente tá preocupado um com os outros, compartilhando, aprendendo, ensinando, então quem tiver aí, eu vou pegar até meu óleo de coco hoje, óleo, pra tirar uma foto com vocês, Jordana tá aí, Kellen, Fernanda, Helenice, Clenice, Vani abriu aí pra gente, Bárbara, Adriana, Patrícia, quem mais tiver aí que puder pegar seu olhinho, vamos deixar um tempinho que o pessoal tá abrindo, a Jo abriu a câmera, muito bom, tem gente que tá com cara de sono, tem gente que já tá deitado na cama, tem gente que tá tentando fazer os meninos dormirem, então simbora, vamos lá, quem pode abrir a câmera abre pra gente, e vamos tirar uma foto, muito bom, aí, Patrícia abriu, Sibeli, muito bem, ó gente, beijo grande, vamos no movimento, vamos compartilhar coisas boas, beijo grande a todos, boa noite, agora que o povo vai abrir na câmera, eu, vocês são demais, e eu vou te falar, agora que sai todo mundo abrindo a câmera, vou até tirar outra foto, que o povo começa a abrir a câmera depois que a gente despede, ai, como é que é isso? Olha lá, ó, Bárbara tá abrindo, quem mais? Nome difícil, Clicielio, não tem sei falar esse nome, mas vamos lá, vamos tirar outra foto, aê, quem manda a foto pra gente, compartilha lá no Instagram, você tirou, Verônica? Conseguiu? Ah, então joia, então gente, um beijo grande, qualquer coisa a gente tá às ordens aqui, tá? Boa noite, obrigada, Duda, boa noite pessoal, beijo, obrigada a você, gratidão.